Então, galera, é o seguinte, mano, estamos aqui com mais um vídeo, velho, eu tenho que fazer um desabafo, cara, eu preciso revelar uma coisa pra vocês, tá? Eu queria pedir desculpa por enganar todo mundo por tanto tempo, mas eu tenho que revelar a verdade de uma vez por todas. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! Ah, mano, como que vocês caem na minha trollagem, velho? Não tem nem como me ver aqui no meio, porque olha só a doideira que tá o nosso plot. Na Artstone, ensina como farmar dinheiro de forma automática, aí os players, um minuto depois, estão fazendo o quê? Claro que eu tô exagerando aqui, né, velho? Eu divulguei pro pessoal que eu tô gravando, aí geral vem em peso, mas se você vier no meu plot, tem uns 10 pelecos, às vezes, que ficam aqui rodando e farmando dinheiro, e carrega a minha forma enquanto isso, o que é bem interessante. Estamos com quase 10 milhões de estoque de armazém, enquanto aquela missão super hardcore de andar 50 mil blocos, tá quase, velho, 72%, só que eu tive mais algumas ideias. A forma de ficar é boa, é, só que a velocidade é meio limitada. Aí eu tava pensando aqui, e lendo os comentários, e eu descobri duas coisas. Uma dica muito boa pra você upar, é você pegar a pá, e aí você ganha speed 3, certo? Quando você tá com a pá na mão. Botando a speed 3 e voando, você consegue, tipo, muito rápido alcançar os blocos ali. As chanx quase não vem se carregar. Olha, olha isso, velho, que speed sinistro. Mas eu acho que tem uma ideia melhor ainda, mano. O calango, ele me deu uma dica aqui, ele não tá no clã, mas ele tá jogando, e ele me deu uma dica incrível. Tô subindo aqui ao infinito e além, que é o seguinte, nós temos que pegar uma coordenada absurdamente alta, já tô desaparecendo aqui, igual o meu cabelo, F. Eu tô subindo muito, porque qual que é a ideia do calango? Você sobe lá uma penca de blocos, e digita, uma home, sei lá, qualquer coisa, batata. Aí você vai cair, e olha só o tanto de bloco que eu tô upando ali. Você não precisa necessariamente tá andando na horizontal, você pode upar esses blocos na vertical, o que é legal. E você não precisa ficar subindo de novo. Como eu sentei a home, você dá a barra home batata, e fica caindo, velho, infinitamente. Olha só, cada queda que eu der, é 300 blocos pra conta. Então se eu fizer isso aqui mais algumas vezes, a gente já completa a missão ali, relativamente fácil. Tava em quantos porcento? Deixa eu ver. 72, nossa, vem 75, cara. Essa ideia é muito boa. Porque além de ser extremamente rápido os blocos, eu consigo digitar ali, conversar com a galera, fazer coisas. Claro, aqui você tem uma home relativamente baixa, o calango ele seta lá na coordenada 10k. E aí enquanto ele tá caindo ali, ele fica conversando com o pessoal, fica dando barra armazém, vendendo os drop, abrindo as caixas. Tudo isso, enquanto tem queda livre ali, upando, velho. Cara, muito legal essa ideia, velho. Você tá uma home um pouquinho mais alta aqui, porque eu vou fazer um negócio agora. Eu falei ali pra rapaziada que eu ia dar um monte de key all. Então o que eu fiz? Eu adicionei no macro de texto, cada vez que eu aperto a tecla K, dá uma key. E se eu flodar, dá muita key. Só que eu prometi 50 key. E não dá pra gente flodar tanto também, né? Senão acaba levando o key key ali. Calma, rapaziada, calma. Eu tô enviando aqui e tamo upando. O pessoal metendo o pau aqui no ajudante, velho. Só porque eu perguntei quantas key já tinha sido e ele falou que já foi 50. O x9 ali se lascou. Tá, terminei as keys. Será que já deu aqui as missões, velho? Barra missões. 94%, cara. É muito bom isso aqui. Nossa, velho. Eu fiquei tipo um dia a ficar ali na farm pra pegar metade. Aqui, em segundinhos, a gente upa tudo. 99.7% e acho que deu, hein? Aqui, a última queda. Fechou, galera. Completamos a missão. E tá lá. Já aumentou nossos pila. Estamos com 6 reais. A próxima missão que nos liberou... 25 mil blocos. Espero mesmo que o Calango tenha uma estratégia pra pôr bloco fácil, velho. Porque botar 5 mil já foi sofrido. Imagina 25 mil de areia, cara. Acho que a gente vai ter que ampliar a farm de Cactus, hein? Galera tá aqui upando ainda. Deixa eles upar. Mas o que eu quero fazer hoje agora é mexer nessa farm daqui. Ela tá meio paradona, entendeu? Porque o cacau já não funciona mais. Já lançou a plantação nova. Inclusive, hoje a gente vai mudar aqui. Atualizar ela pra plantação de cenoura. Primeiramente, é claro, eu preciso destruir tudo isso. Só que... Eu não estou sozinho. É o Calvo. A tropa do Calvo. É o Calvo. A tropa do Calvo. É isso mesmo, galera. Temos um exército aqui pra ajudar nós nesse trabalho, velho. A tropa do Calvo vai destruir aqui. Literalmente. Tá muito mais fácil do que eu imaginava. O problema vai ser construir, né? A outra farm depois, cara. Tô vendo ali que eu tô até ganhando umas plantações. Esse machado nem tem fortuna nada, né? E o cacau já nem compensa mais. Mas eu só tô vendendo. Pra nós upar o armazém, cara. O pessoal tá carregando os cactuos lá pra nós. E tá chegando a 10 milhões de espaço, meu irmãozinho. Ai, que lindo, cara. 10 milhões, cara. No começo da série, cabia tipo 50 mil, meu irmãozinho. Agora já tem 10 milhões. É muito apelão isso aqui. E agora que a nova farm de cenoura vai ficar ainda mais. Por que você não tá trabalhando, tio? Porque ele tá sem perme. Aqui. Pronto. Droga, cara é errado. Animão, burrão. E olha só o chat global, velho. Eu dei tanta Kay que até o Looper se animou. E vai dar uma Kay Discord pra todo mundo. Tipo, quem vincula o Discord consegue pegar a Kay. Aqui, ó. É barra Discord. Eu, inclusive, tá lá, ó. Bem. Saquei aqui a Kay Discord. E ela é bem legal. Porque depois quando você abre, você tem chance de ganhar VIP, tá? Eu tenho duas aqui pra abrir. É meio raro, mas vamos tentar a sorte. Abrir. Porque será que eu ganhei? Picanha. É, dei azar. Mas dá pra ganhar VIP ali. Só que a Kayzinha Discord. Você também pode comprar pelo Barra Banco ali, pegando, farmando os reais. Tá bem da hora o server, galera. Pessoal aqui fazendo um ótimo serviço, como sempre, cara. Essa ideia aí da música do Calvo nem foi minha, tá? O pessoal que tava fazendo uns memes ali no Discord. Zoando com a skin, velho. E eu gostei, velho. E eu gostei, velho. Ficou legalzinha. Então fica aí uma homenagem a todos os calvos do Brasil. E se você não é calvo, deixa o like. Senão vai ficar, tá? Mas é isso aí, rapaziada. Terminamos a parte fácil, cara. Não dá pra ficar zoando aqui que agora vem a parte difícil. Que é o quê? Construir essa farm. A ideia da farm vai ser diferente, inclusive. A nossa ideia é construir em apenas uma chunk. Porque assim a gente utiliza só um dos robôs chunk pra carregar tudo. E vai ser bem melhor. O Pedrinho tá fazendo aqui a marcação pra nós. Eu não sei por que ele não fez no meio, pra ficar mais bonito. Com a bala na cara dele. Tá, já solicitei aqui a mudança. Ele vai fazer a marcação no meio. Mas por que a gente tá fazendo uma chunk só? Até por causa da água. Tem que ter aquele sistema da água escorrendo. Lembra lá o plot do Caio? Antes era na dele, só que, né? Ele foi banido e a gente perdeu a farm. Mas você precisa ter essa água escorrendo, entendeu? De cima a baixo. Então em vez de fazer várias plataformas. Você pode fazer uma só lá do céu. Só que de qualquer forma, você precisa ter essa água escorrendo em volta. Então em vez de fazer várias plataformas. Você empilha todas elas e faz uma gigante. Até o céu, até a bedrock. Esse que é o plano, né? Agora se vai dar certo, eu não sei. Vamos construir aqui. E daqui a pouco mais. Daqui a bastante mais. Quando a gente estiver terminando isso aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Galera, vocês não vão acreditar, mano. Tá quase pronto aqui a farm. Eu já vou mostrar ela pra vocês em detalhes. Só que primeiro eu quero mostrar o novo recrutamento da Top. Jogador caro, velho. Essa contratação aqui foi das Braba. Contratação dupla, aliás. Pera. O que vocês estão fazendo? Eu achei que você fosse fêmea. É. Olha os caras que eu vou chamar pra top. Mas beleza. Esses caras aqui, véi, tudo. Incluindo, alguns que vocês podem lembrar. O Kalango e o Winter estão no clã de novo. Olha só que alegria, hein? A gente uniu ali com a rapaziada do clã deles, velho. Eles estão bem bons também. E junto eu acho que a gente vai bater de frente com os Ops e o tal do Twist, né? Os caras mais viciados do server. Agora com essa contratação milionária, eles vão sofrer pra nós, gente. Olha o tamanho dessa farm. E não tá pronta ainda, tá? Deixa eu ver aqui. Já cresceu as cenouras, beleza? Então eu vou ligar tudo com o barro robô ligar. Assim a gente liga todos os robôs da Chunk automaticamente. E vocês vão ver que não adianta fazer a farm maior ainda. Porque o nosso armazém simplesmente não tanca. Fracassando. 10 milhões é coisa pra caramba. Claro. Mas a gente vai ter que continuar upando ali na farm de Caco, né? Vou precisar dela mais um tempo porque, olha, o armazém tá sempre cheio, galera. Então a gente precisa primeiro expandir o armazém pra depois expandir a nossa farm. E fazer a farm, né? Da bedrock até o céu. O pessoal aqui segue trabalhando, mano. Todo mundo do clã ajudando. Dá pra fazer mais um pouquinho aqui até terminar esse sobô. Estamos usando uma estratégia diferente de botar o sobô mais perto um do outro. Então por mais que pareça pouco, aqui já tem muito robô dentro. E tá produzindo muito. Esse jeito aqui é mais eficiente. Porque a cenoura, você não... Não é que nem a melancia. Que você tem que ter a muda. Que você tem que ter a gunstone. Que você tem que ter um espaço. Assim você perde muito espaço, tá vendo? A cenoura não. Nesse formato que a gente fez, você utiliza completamente os blocos do andar. Então deixa muito mais eficiente. Tá aí um formato legal. Tá aí uma forma bacana. Tá aí uma rapaziada empenhada pra gente pegar o top, véi. E é isso aí, véi. O que você tem a dizer lá pros caras que estão no top 1, calango? Vocês estão muito ferrados agora! É, seu calango falou, tá falado, mano. Então é isso. Vou finalizando o vídeo por agora. Deixa o like aí. E é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu, falando aí. Tchau! 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 Tchau!